Existe democracia na Venezuela. A gente não pode desconsiderar que um país do terceiro mundo, um país da América Latina, tem feito uma tentativa muito grande de fazer uma democracia que não só tem eleições, mas que você inclua a população mais pobre no jogo democrático. Gilberto Maringoni analisa a atual situação política da Venezuela. Aula pública Ópera Mundi, na TV Unesp e no site Ópera Mundi. Aula pública